Olha o tamanho dessa família gigantesca! Estamos aqui agora com a nossa mãe também, sozinha aqui, coitada dela, o nosso pai, né, não está aqui mais junto com nós, que descanse em paz. Enfim, começamos já frenético aqui. Por que a gente começou frenético? Porque tem um herrera saura ali, ó, correndo, que nem um louco, e ele pode querer pegar a gente a qualquer momento. Na verdade, eu acho até que é uma herrera saura, e não uma herrera saura. Olha lá, já tá atacando ava, coitado. Mal começou aqui, e o menino já tá atacando geral, a menina, né, menina, menina, menina. Olha lá, tá tentando pegar o ava. Por enquanto ele tá caçando ali, né, esses avinhas, então a gente tá mais tranquilo, pelo menos não tá indo pra cima da gente. E aqui o meu irmãozinho, acho que esse aqui tá com fome, olha só, tá meio magro o menino. E aí, beleza? Quer comida? Olha lá, eita, mandou aqui, né. Um grunhido. Deixa eu tomar água antes. E aí a gente sobe lá e pega aquele ava lá em cima. Vamos tomar água aqui. Demora um pouquinho pra encher a pança, porque a gente precisa, né. Aqui tem bastante local na barriga. Ih, olha lá, ó, já conseguiu caçar, amazar a herrera. Vamos tomar a carcaça do herrera? Dá pra fazer isso, né. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ou senão a gente vai naquilo lá em cima, mais fácil. Depois, se faltar comida, a gente vai pra cima do herrera. Se bem que o herrera vai querer pegar a gente, né, então vai ficar nisso. Nós contra ele. Vamos lá, vamos subir. Mãe, me siga. Vá. Os irmãozinhos, vamos, irmãozinhos. Bora. Aê, tão vindo. Isso aí, ó, a tropa. Vou comer. Vou encher a pança. Eita, nossa, olha ali, ó. Chegou num dromé ali, ó. Amea só o dromé. Eita. Morri. Caraca, que fêmea agressiva, velho. Relaxa aí, a gente já tem comida ali, ó. Tô tentando caçar aqui o Ava, coitado, agora. E a fêmea já chegou bolada, ó. Mandou um sermão aqui pra filha. Relaxa aí, mandei amizade até. Ih, já tá caçando outro ali. Calma. Não precisa caçar, guloso. Gulosa. Vou morder. Agora eu caço também. Não precisa caçar, né? Vamos caçar, então. Toma. Aê, agora temos bastante. Vamos gritar. Grito do Jurassic Park. Elimina a... Elimina o dinossauro e dá um grito, né? Vamos comer esse de cima. Se bem que eu já tô cheio. Pronto, aí, ó. Perfeito, acabou. Reduzi a zero. Ih, a herreira já tá olhando pra cá. Começa. Ah, não, mas ela tá com a carcaça dela lá, então tá tranquilo. Não precisamos nos preocupar. Pelo menos não agora. Qualquer coisa também a gente caça ela e já era. Tem isso. Fica que preocupado. Que preocupado o quê? Tamo entre 90. Já tá indo a garotada pra lá. Vamos comer de novo. Panda guloso. Ih, já acabou, velho. Só tem outra ali agora. A do Orodromea. E depois a gente vai pra cima do herreira. Aí vai ter mais de uma. Capaz... É capaz do herreira eliminar a gente ainda. Ih, rapaz, não tô conseguindo comer. Ah, mas eu tô cheio. Tô estufado já. Será que... Será que a gente não pode comer essas aí? Tipo... A nossa barriga, ela não suporta esse tipo de comida. A gente é meio chique, né? Só come carcaça que morreu há pouco tempo. Bora pra cima, então. Vamos ameaçar já. Então, os filhotes. Tão indo mesmo. Ih, rapaz. Coitado do herreira. Será que o herreiro, ele consegue eliminar... Ah, herreira. Desculpa. Consegue eliminar a gente? Não sei, né? Rapidinha. É verdade. Olha lá, ela tá ameaçando. Ela tá nervosa. Ih, ficou um filhote sozinho ali, velho. Ah, um filhote sozinho. Ficou aí pra cima. Ih, ela tá procurando. Ela tá pensando o que vai atacar. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos nos preparar. A fêmea tá loucaça agora. Ameaça, ameaça. Eita, olha só. Vou ficar em posição. Se vir muito próximo, eu dou uma mordida. Espero que a minha mandíbula seja eficiente. Filhotinhos! Todo mundo fica perto um do outro. Mandando amizade aqui. Olha, ó. Vamos responder. Isso. Todo mundo junto. Ih, olha lá. A fêmea botou ninho. Eita, ela tá com o ninho ali. Ah, tadinha. Agora deu pena, galera. Sério. Agora deu pena. Só vamos atacar se ela atacar. Tá vindo pra cima de mim. Ih, morreu. Atacou. Onde é que ela atacou mesmo aí? Não tá nem aí. Não tá nem aí. Ah, não. Ah, não. Agora passou a pena, galera. Vamos enfiar a porrada agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfiar a mandíbula, né? Mordida. Não dá pra bater com esses braços aqui. Tá. Vamos nos preparar, então. O outro mandou um 4. Relaxa aí, irmão. Fica tranquilo. Não sei se tá muito ferido. Tá muito ferido aí. Não, parece que não. Eita, eita! Ela chegou por trás aqui e mordeu mais um. Caraca, é muito rápida. Difícil acertar. Difícil. Calma, deixa eu pegar um ângulo aqui legal. Tá ameaçando, velho. Acho melhor a gente abandonar ela. Deixar ela pra lá. Ali, 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 ali. Aí, toma. Ah, já era. Nossa, não consegui. Ele passou. Ela passou muito rápido. Vamos deixar, galera. Eu acho melhor. A herreira, ela é muito rápida. Então, vai ficar feio pra nós. Acho melhor descer pra cá, ó. Ela tá com um filhotinho ainda. Filhotinho não, né? Mas um ninho. Possivelmente vai ter um filhotinho. Não tem por que atacar, né? Vamos deixar quieto. Nem é porque a gente tomou uma surra. Nem é. Olha só o que que chegou aqui. Um Stegosaurus. Olha só, vai vir tomar água. Será que a gente ameaça ele? Se bem que é uma rabada do Stego e manda a gente pra lenha. Que isso? Chegou a herreira correndo. Ah, não. Toma. Qual eu peguei? Ah, vem aqui. Ai, cuidado. Quase que a maminha me acertou. Cuidado aí, mãe. Vamos ver se eu consigo pegar esse herreira. Ah, não. Agora tá atrevido. Tá atrevido. Toma. Qual eu acertei? Ah, tomei uma mordida. Nossa, tá mordendo tudo. Tá loucaça. Toma. Boa. Aê. Caraca, chegou correndo. Começou a morder todo mundo. Vamos comer agora, né? Ninguém mandou. Aê. Boa, galera. Boa. Mais um grito de vitória à la Jurassic Park. Pronto. Vamos ver como é que tá o ninho dela agora. Será que tá lá ainda o ninho? Ah, me deu pena, né? A mazela que chegou correndo. Não. Só tá carcaça. O ninho não tá lá. E eu acho que ela destruiu o ninho, na verdade. Eita. Ô, louco. Olha o Estegão ali. Tá bolado ainda. Sorte tua, Estegão. Sorte tua. Senão a gente ia te caçar. Ou não. Deve ser eliminado completamente. Então vamos deitar aqui do ladinho. Olha aí. Eu tô sangrando um pouco, então nem era pra tá correndo. Era pra descansar. Ó, tá bolado o Estego. Fica tranquilo, Estego. Relaxa. Não. Aí, ó. A paz está reinando agora. O Estegossauro foi embora também. Foi pra lá, ó. Foi se aventurar, procurar a família e a manada dele perdida. Eu tô tentando caçar aqui alguns Avaciratops e Orodromeus. Só que eu não tô achando. Então tá meio difícil. Tem umas carcassinhas, mas aquelas ali a gente não consegue. E eu acho que eu escutei Erreira. Não, acho que foi a impressão. Caraca, mais um Erreira aí. Aí sim, né? Vamos ver se eu dou uma explorada pra cá. A mãe tá deixando eu meio que livre. Porque já que não tem ameaça, não tem por que ficar perto toda hora. E é bom também que eu fico mais independente, assim. Quando crescer virar o Alpha. Vou ter que disputar com os meus irmãos. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Não, aqui não tem nada. Deixa eu ver mais pra cá. Aqui, ó. Pode ser que tenha algo. Vamos ver. Ó. Escuta o Orodromeus. Foi por aqui. Ué. Cadê, velho? Foi aqui assim. Bom. Vamos seguir andando aqui. Ah, ali embaixo, ó. Perfeito. Eita! Vou ameaçar. Ameaça, ameaça. Olha lá, olha lá. Aí, a mãe também viu. Perfeito. O que é aquilo, velho? Parece dois carnos. Só deixa eu descer e comer um pouquinho. Eita, nossa. Aqui, ó. Caçaram um Avaceratops. Tem até uns Orodromeus ali caído. Perfeito. Eu vou comer antes que aqueles... É Giga. É Giga. Perfeito. Ia ser uma batalha intensa se eles decidirem atacar a gente. Eu acho que nem são adultos. Pelo menos um deles não é que eu tô vendo. O outro... É um Sub, eu acho. Bom. Vamos ficar perto do Ninho. E a fêmea tá bolada, só. Ih, rapaz. Tô em posição de bot. Vamos querer pegar a gente. Tô vendo já. Olha ali, ó. Isso aí, fêmea. Bota terror. Mostra aqui o que manda. É um filhotinho e um Sub. Olha só. Tô chegando. Eu vou ameaçar também. Tem posição... Ih, rapaz. Não, 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 fêmea. Vem pra cá. Ele tá sozinho, fêmea, hein. Nossa, tô vindo, tô vindo, tô vindo, velho. Não. A fêmea saiu. Deixou a gente aqui. Corre, corre. Aí, ela chegou. Mordeu. Mordeu. Ih, tá vindo outro filhote agora, velho. Eu tô vindo outro filhote. Vou morder, vou morder. Ai, socorro. Vou morder aqui o filhote. Caraca, chegou os dois atacando, velho. Não, me acertaram mordido. Deixa eu sair. Consegui morder ali, pelo menos. Tá, beleza. Vou deitar agora. Aí. Caraca, meu próprio irmão me mordeu, velho. Aê, eliminaram. Nossa, chegaram agressivos. Olha lá o filhotinho. Foi embora agora. Isso aí. Sai daqui, filhote. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Aí, temos comida. Pelo menos. Ah, se... Ah, não tô com sacramento. Ah, muito bom, muito bom. Mas, né? Eu tô aqui. Se bem que eu não fui atacado por um giga. Eu fui atacado pelo meu irmão. Então, é por isso que eu não tô sangrando ainda. Giga que dá bastante sangramento. Se fosse pelo giga pequeno, ia ser um problemão. Ih, rapaz. Tá todo mundo bem, será? Relaxa aí, brother. Fica tranquilo. Tá gritando o Deodoro, coitado. Vou passar um band-aid nele. Dá o outro aqui também. Fiquem de boa. Vai dar tudo certo. Mas, pelo menos, a gente conseguiu aqui eliminar. Olha só. Ah, eu já tô recuperando. Fica de boa aí. Tá, a fêmea aqui, ela tá um pouquinho ferida. O giga aqui já foi eliminado. Vamos comer ele. Aí, ó. Conseguimos. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Se vocês quiserem uma continuação, é só comentarem aí. E a gente faz aqui para vocês. Vou deitar. E beleza. Vamos descansar agora. Dormir um pouquinho, porque já vai ficar de noite. Enquanto a gente se cura das feridas. Fui. Tchau. 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 E aí